E aí pessoal, a Wordap Zero na área, beleza galera? Seguinte, hoje eu vou estar fazendo os sorteios do mapa. Isso, a gente já definiu as duplas no vídeo anterior, vocês viram, já soltei lá na página. Se você não viu ainda, é só conferir no link abaixo para acessar a página e curtir, aproveita e curte lá. Então, agora eu vou estar sorteando os mapas. Serão todos os sete mapas e eu vou estar sorteando aqui agora. Bom, como de praxe, eu vou estar usando o site sorteador e eu tenho o arquivo aqui Excel. Então, o mapa ruas representa 1, terraços 2, canteiros 3, canais 4, competição 5, vantagem 6 e conversão 7. Então, aqui eu tenho as duplas, né, por ordem de sorteio. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Eu vou estar sorteando, então, e aqui eu vou inserir o número representativo. Então, se cair ruas, aqui vai ser 1 e na hora do torneio vai ser no mapa ruas. Não vai ser, não vai poder ter alteração. Dessa forma, o jogo ficará mais justo, porque tem gente que treina bastante no mapa ruas e tal, que já é bem manjado. Então, isso vai trazer uma dinâmica diferente pro campeonato. Então, sem mais delongas, aqui não tem muito segredo, né, eu tenho sete mapas e eu vou gerar sete números. Então, de um a sete, gerar sete números, um por um aqui. Então, vamos ao primeiro, é um, é dois e é três. Número quatro. Beleza. Aqui vai ser canais. Número quatro. Agora, vocês podem ver aqui, já inseri. Agora, vamos ao segundo. É um, é dois, é três e lá vai. Foi, será? Clicar de novo. Não tá indo. Vai, Scooby. Número um. Agora foi. Número um. Esses daqui pegaram o mapa manjado. O mapa ruas. Ó, o terceiro. Bora aqui, bora. É um, é dois, é três e... Número seis. Seis. Qual que é o seis? Seis é o vantagem. Quero ver o pessoal tirando o x1 no vantagem, hein. Número seis. Beleza. Próximo. É um. É two e é três. Um. Um já caiu. Um já caiu, mas aqui pode haver repetição, tá, galera? Não precisa... Até porque não tem oito mapas, um pra cada um. Então, aqui caiu ruas. Ruas. Streets. Beleza. Vamos ao próximo. É um, é dois, é três. Sete. Conversão. Espero que não dê muito lag nesse mapa, né. Ô, meu Deus. Isso. Número sete. No dia do campeonato. Então... É... Ajeitar aqui, beleza. Vamos ao próximo. Qual que é o próximo? Tananana, nananana. Cinco. Cinco. Esse sorteio aqui é rapidinho. Cinco é o competição. Eu gosto pra caramba desse mapa. É o meu favorito. Cinco é o competição. Próximo. Um, dois, três e... Quatro. Quatro. Novamente. Eu acho que o quatro já caiu, aí. O quatro é o canais. O canais também é um mapa grandinho pra X1, né. Mas... Essa é a regra. E o último. Que rufem os tambores. É um, é dois, é três e... Six. Six. Quem é o Six? Vantagem. É... É o Vantagem. É Vantagem novamente. Então, galera. Ficou assim. Definido. Entendeu? As duplas. Primeira dupla. É... Mapa 4. Segundo mapa 1. Terceiro mapa 6. É... Quarto mapa 1. Quinto mapa 7. Seis mapa 5. Sete mapa 4. E oito mapa 6. E, como sempre. Vou tá salvando aqui o arquivo. Na pasta Downloads. Salve. Beleza. E, galera. Eu só queria agora aproveitar o momento. E frisar uma regra. Deixa eu entrar no meu Modern Combat 5. Se cair, não liguem. Porque tá uma porcaria hoje a minha internet. Que não é permitido faca, tá? Então, é uma regra que eu esqueci de tão óbvia. Que é... Eu esqueci de mencionar nas regras. E agora eu tô ratificando. Não vale mapa. É... Nossa. Não vale mapa. Não vale faca. Aí tem muita gente que não vai saber tirar a faca. Caso você não saiba, né? Então, eu vou tá ensinando. Você vem aqui em algum do modo campanha. Aqui pode ser. Sei lá. Vou aqui. Emboscada. Beleza. E inicio aqui. Pode ser no multiplayer também. Mas não recomendo. Porque no multiplayer... Se você demorar, o jogo começa. E você acaba tomando o tiro desnecessário. Então, vai no modo campanha. Não custa nada. Beleza. Introdução. Não me interessa. Pá, pá, pá. Beleza. Assim que começar, você vai pausar. Pausou. Vem aqui nas configurações. Mudar ícone. Mudou o ícone. O que você vai fazer aqui? Você vai pegar o ícone da faca. E vai colocar num lugar bem distante. E também o da granada, tá? Que também não é permitido. Então, o da faca e o da granada você coloca bem distante. Colocou distante, só clicar em salvar. Entendeu? E aí vai estar tudo certo. Você não vai correr o perigo de dar facada. E ser desqualificado. Porque usar algum artefato que não é permitido vir de regras. É a carreta na desqualificação. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Se vocês gostaram, deixa o like. E tamo junto, galera. Até o campeonato. Valeu, falou, fui. Piu.